Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fado aqui do canal Trouxetaria Oficial. Hoje, eu vou estar explicando pra vocês, ó, todinho essa calda, olha que linda, ó. Vou puxando ela pra vocês verem que ela é um pouquinho grande, ó. Tá explicando ela todinha pra vocês, tá bom? Ela é bem fácil, rápida e prática. Espero que vocês gostem, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, deixe seu like, se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho, para que todas as vezes você receba as novidades que eu posto aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá pra videoaula? Vou estar explicando pra vocês, tudinho certinho, a quantidade de pontos que vocês vão usar na calda, tá bom? Ó, nós vamos começar aqui, ó, por legs. Apenas, ó, dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Uma carreira. Vão anotando isso, que isso é muito importante, tá bom? Vocês vão fazer duas carreiras de leque e uma correntinha de separação. Depois, vocês vão fazer leque e duas correntinhas de separação. Depois, vocês já vão ensinar essa carreira aqui de aumentos, ó. Vocês vão fazer apenas leque, ó. Leque no espacinho de duas correntes, leque sobre leque, leque no espacinho de duas correntes. Depois, vocês vão fazer, ó, uma, duas carreiras de uma correntinha. Depois, vocês vão fazer, ó, uma, duas carreiras de apenas duas correntinhas de separação. Depois, um, dois, três carreiras de três correntinhas. E depois, uma, duas, três carreiras de quatro correntinhas de separação. Agora, nós vamos começar o nosso aumento, tá bom? Que vai ser nessa parte aqui, ó. Nós vamos fazer, ó, um aumento e um leque. Um aumento e um leque. Um aumento e um leque, tá bom? Aí, aqui, ó, nos aumentos, bem em cima desse aumento, nós vamos fazer, ó, um, é um leque, uma corrente e um leque. E vamos continuar com quatro correntinhas aqui. Depois, leque, uma corrente, um leque. Nós vamos fazer isso durante duas carreiras. Depois, em cima do aumento, vamos fazer leque, duas correntes, leque, quatro correntes, leque, quatro correntes, leque, duas correntes e leque. Vamos fazer isso por duas carreiras também. Depois, vamos fazer mais uma carreira de aumento. Mas, nós vamos fazer assim, ó. Em cima desse aumento que nós fizemos, ó. Vamos fazer leque, três correntes, leque. Quatro correntes, um aumento. Quatro correntes. Vamos fazer leque, três correntes, leque, quatro correntes e um aumento. Tá bom? Agora, nós vamos seguir, ó. Em cima desse aumento, vamos fazer duas carreiras, igualzinho desse aumento. Duas carreiras de uma corrente. Depois, quatro correntes, leque, quatro correntes, leque, quatro correntes. Leque, uma corrente e leque. Vamos fazer duas carreiras. Depois, duas carreiras com duas correntes e as demais com quatro. Depois, duas com três correntes. E depois, vamos fazer mais um aumento, que é o último da nossa cauda. Que nós vamos fazer, ó. Um leque, um aumento. Um leque, um aumento. Um leque e um aumento. E nesse espaço aqui que nós pulamos, nós vamos manter quatro correntes. Depois, nesses aumentos aqui, vamos fazer duas carreiras com uma correntinha. Duas carreiras com duas correntinhas. Duas carreiras com três correntinhas. E duas carreiras com quatro correntinhas. Olha como que vai ficar a nossa cauda. Ela vai abrir. Essa foi a modelagem, depois de desmanchar várias vezes, que deu certo no nosso vestido. Tá bom? Então, agora, nós vamos começar a fazer os abacaxis da nossa cauda. Então, vamos lá? Então, pessoal, ó. Nós vamos amarrar o nosso último lequinho aqui. Nosso fio. Pra gente estar dando início à nossa cauda. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos subir quatro correntes e leque sobre leque. Um, dois, duas correntes e leque sobre leque. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntes. E aqui, vamos fazer dois pontos altos. Três correntes e dois pontos altos. Um, dois, três, quatro correntes. Então, nessa carreira, vamos fazer o seguinte. Um leque com dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Quatro correntes de separação. E no próximo leque, com três correntes de separação. Vamos fazer isso por toda a nossa carreira. Ó, de leques. Ó, até chegar, ó. Deixo o outro lado aqui, ó. Até chegarmos aqui, antes do abacaxi, ó. Tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Ó, ó. Finalizei a carreira aqui. Ó. Fiz um ponto alto. Ficando o último ponto. Do leque. Aí, eu subi aqui, ó. Quatro correntinhas. Aquele ponto alto que eu fiz aqui, eu vou fazer um lequinho. Ó, de dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Sem contar com a correntinha. Fiz duas correntes. Nove pontos altos duplos. Quatro correntes. Lequinho. Quatro correntes. Nove pontos altos. Quatro correntes. Lequinho. Aqui, nós vamos fazer normal, ó. Leque e nove correntes, como se fosse fazer os abacaxis. Nós vamos fazer isso até chegar aqui do outro lado, ó. Do leque, que a cauda é bem grande. Ó. E quando chegar aqui, nós voltamos pra fazer o nosso último leque em cima aqui do ponto das três correntinhas aqui, ó. Tá bom? Eu vou fazendo isso. Isso aqui não precisa nem eu fazer, porque isso aqui é início dos abacaxis, então vocês já sabem. Eu vou fazer até o final e já volto. Então, pessoal. Finalizei aqui toda a minha carreira. Finalizei aqui com nove pontos altos. Vou fazer duas correntes. E vou vir aqui, ó. Na primeira correntinha das quatro correntes que nós fizemos na carreira anterior. E aqui, vamos fazer um leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos duplos. Agora, vou fazer mais um ponto alto duplo pra fazer aquele ponto de base. Vou subir quatro correntes. Um, dois, três, quatro. Vou virar o meu trabalho. E aqui dentro do leque, vou fazer o leque sobre o leque. De dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Agora, aqui na beira, eu vou fazer três correntes. E aqui, nos pontos altos, vamos fazer um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto e uma corrente. Um ponto alto e uma corrente. Nos nove pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Finalizei aqui, meus nove pontos altos separados por uma corrente. Vou fazer quatro correntes. E aqui, vamos seguir de leque sobre o leque. De dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntes. E aqui, vamos fazer de novo. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. E no leque, vamos fazer o leque sobre o leque. Nós vamos fazer isso por toda a nossa carreira e já voltamos. Ó, finalizei minha carreira, ficou desse jeito. Agora, nós vamos, ó, subir quatro correntes e vamos fazer o leque sobre o leque. Duas correntes e dois pontos altos. Um, dois, três, quatro correntes e um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntes e um ponto baixo. Quatro correntes, um ponto baixo. Quatro correntes e um ponto baixo. Vamos fazer isso até o final aqui do nosso abacaxi e já voltamos. Então, pessoal, terminei aqui, vou virar minha carreira. Agora, eu vou subir. Escapou aqui quatro correntes. E aqui, eu vou fazer leque sobre o leque. Ó, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Que é o de base. Isso nós vamos fazer até o final da nossa cauda. Vamos fazer quatro correntinhas. E aqui em cima, vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Ó, nós vamos fazer isso até o final do nosso abacaxi e já voltamos. Realizei aqui minha carreira. Agora, eu vou fazer quatro correntes. E aqui, eu vou fazer o leque sobre o leque. Que são dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Ó. E agora, nós vamos fazer isso por toda a nossa carreira. Ó. E nós já voltamos. Então, pessoal, finalizei a carreira e já virei a carreira. Agora, nós vamos, ó, subir quatro correntes. E aqui no lequinho, vamos fazer dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Quatro correntes. Agora, nós vamos começar a formar o abacaxi, tá bom? Nós vamos fazer quatro correntes e vamos vir aqui, ó, no meio do espacinho, vamos fazer um ponto baixo. Quatro correntes, um ponto baixo. Ó, quatro correntes, um ponto baixo. Quatro correntes, um ponto baixo. Ó. Quatro correntes e um ponto baixo. Então, um, dois, três, quatro correntes, um ponto baixo. Quatro correntes, um ponto baixo. Quatro correntes e um ponto baixo. E um, dois, três, quatro correntes e leque sobre leque, ó, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Ó, ficando desse jeito. Agora, nós vamos fazer por toda a nossa carreira essa sequência e nós já voltamos. Pessoal, ó, finalizei a carreira, agora nós vamos subir quatro correntes, vira o nosso trabalho e aqui eu vou fazer um leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E agora, vamos seguir normalmente igual a carreira anterior. Quatro correntes, um ponto baixo. Quatro correntes, um ponto baixo. Ó, quatro correntes e um ponto baixo. Igual o abacaxi do vestido, igual aqui, ó. Nós vamos fazer isso, ó, até nós obter quatro carreiras de argolinha. Nós já estamos na segunda. Vamos fazer mais duas igual a essa. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas e um ponto baixo. Nós vamos fazer até obter quatro carreiras. Nós já temos aqui duas. Falta finalizar essa e fazer mais duas. Eu vou fazer as minhas aqui e eu já volto. Fiz aqui, ó, minhas quatro carreiras do abacaxi. Agora, nós vamos vir aqui, ó, vamos subir as quatro correntinhas. E dentro do lequinho, vamos fazer dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Formando o lequinho. Duas correntes e mais dois pontos altos. Ficando desse jeito. Agora, aqui, nós vamos continuar normal. Quatro correntes, um ponto baixo. 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 Quatro correntes, e aqui, faço mais um lequinho, ó. Dois pontos altos, duas correntes. Dois pontos altos. Duas correntes e mais dois pontos altos. Ficando desse jeitinho, ó. Vamos fazer assim por toda a nossa carreira e já voltamos. Finalizei minha carreira. Agora, eu vou subir quatro correntes. E no primeiro espacinho aqui, vou fazer um leque. De dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Três correntes. E no próximo leque, faço mais um leque. E dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Faço um, dois, três, quatro correntes e um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntes, um ponto baixo. Quatro correntes e um ponto baixo. Subo uma, duas, três, quatro correntes. E repito de novo. No primeiro espacinho, faço um leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Três correntes. E faço de novo mais um leque. De dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Ó, ficando desse jeito. Eu vou fazer isso por toda a minha carreira e já volto. Pessoal, ó, já dei uma adiantadinha aqui nessa carreira, porque essa carreira aqui é... Nem eu falo que é mamão com açúcar. Ó, no primeiro leque, nós vamos fazer leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Duas correntes. Aqui nas três correntes que nós fizemos, ó, vamos pôr a primeira, vamos na segunda. Deixa eu pegar aqui só. Ó, e vamos fazer aqui mais um leque de dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Duas correntes e leque sobre leque. E aí, ó, vamos fazer aqui mais um leque de dois pontos altos. Opa! Dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Ó, um, dois, três, quatro correntes. Venho aqui no abacaxi e faço um ponto baixo. Quatro correntes, um ponto baixo. Quatro correntes. E aqui eu continuo o leque sobre o leque, ó. Ó, vai ficando desse jeitinho, ó. Nós vamos fazendo isso por toda a nossa carreira e já voltamos. Então, pessoal, ó, já iniciei essa carreira também. Essa carreira vai ser assim, ó. No leque, vamos fazer leque sobre leque. Ó, de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Três correntes. No meio desse leque, vamos fazer nove pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Três correntes. E leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui e faço leque sobre leque. Ó, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Ó, ficando desse jeito. Vou fazer assim por toda a carreira e já voltamos. Nesta carreira, nós iremos fazer leque sobre leque, que é os dois pontos altos. Quando eu falo ponto alto, é ponto alto duplo, tá, pessoal? Duas correntes e dois pontos altos. Quatro correntes. Agora, vamos fazer ponto sobre ponto, separados por duas correntes, ó. Duas correntes, um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto. Vamos fazer isso por toda os nossos nove pontos altos e já voltamos. Então, fiz aqui as minhas nove pontos altos, separado por duas correntes. E vamos fazer quatro correntes. E vamos colocar leque sobre leque. Ó, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Agora, vamos fazer aqui as duas correntes. E no próximo leque, vamos fazer aqui um leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Aqui, nós vamos fazer de novo o que nós fizemos aqui. Então, vamos fazer por toda a nossa carreira, esse trabalho, e nós já voltamos. Então, pessoal, ó, já finalizei aqui a carreira. E aqui, vamos subir, ó, quatro correntes pra formar um ponto alto. E leque sobre leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Ó, vou fazer aqui cinco correntes. No primeiro espacinho, vou fazer um ponto baixo. Quatro correntes. Próximo espaço, um ponto baixo. Quatro correntes. Próximo espaço, um ponto baixo. Quatro correntes. Próximo espaço, um ponto baixo. Vou fazer isso até vir aqui no último espacinho, nas duas correntinhas. Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Isso aqui, nós ficamos, ó, com dois, quatro, seis, sete argolinhas de quatro correntes. Vou subir aqui cinco correntes. Vem aqui no leque, faço um leque. Opa! Ó, faço um leque, duas correntes e mais dois pontos altos, ó. Formando um leque. Uma corrente de separação. Venho no próximo leque e aqui eu faço. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Ó. Agora, vamos fazer isso por toda a nossa carreira e nós já voltamos. Finalizei aqui a carreira, ó. Agora, nós vamos. Vamos pegar e vamos subir aqui quatro correntes. E aqui vamos fazer o leque sobre o leque. Dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Vamos fazer cinco correntes. Um, dois, três, quatro correntes e um ponto baixo. Ó. Quatro correntes e um ponto baixo. Somente isso. Um, dois, três, quatro correntes e um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntes e um ponto baixo. Ó, ficando agora com dois, quatro, seis espacinhos. Vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco correntes. Agora, aqui dentro do espacinho de duas correntes, vamos fazer apenas dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco correntes e começo a fazer o abacaxi de novo, ficando desse jeito, ó. Agora, eu vou fazer por toda a carreira esse processo e já voltamos. Então, pessoal, agora nós vamos fazer, ó, nesse espacinho de duas correntes, vamos fazer dois pontos altos. Um, dois, dois, duas correntes e mais dois pontos altos. De novo, duas correntes e mais dois pontos altos. Um, dois, e agora cinco correntes. Três, quatro, cinco. E aqui, normal, os abacaxis, um ponto baixo, quatro correntes, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntes, um ponto baixo. Quatro correntes, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntes, um ponto baixo. Quatro correntes, um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco correntes. E vamos fazer de novo esse mesmo processo. Vou fazer por toda a carreira e já voltamos. Pessoal, ó, como aqui de costume, eu não vou já ficar passando, porque senão fica uma coisa bem cansativa. Fiz aqui, quatro correntes, leque sobre leque, cinco correntes, ponto baixo. Faço quatro correntes, ponto baixo, e assim sucessivamente até o final do abacaxi. Fiz aqui cinco correntes. Vou vir aqui, ó, no primeiro espacinho de duas correntes, aqui vou fazer um leque. De dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Duas correntes. Vou vir aqui no próximo espacinho e vou fazer dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Ó, ficando desse jeito, tá bom? Então, ó, toda vez que eu voltar agora, daqui pra frente, eu vou estar ensinando somente esse leque aqui, ó. Como que vai ser o procedimento da abertura dele. Porque o abacaxi vai fechar como de costume, como eu já ensinei aqui, ó, nesse abacaxi. Tá? E nós vamos abrir o leque agora. Não vai ter mais abacaxis. Esse abacaxis vai fechar e os leques vão abrir, tá bom? Eu vou fazer até o final da carreira e já volto. Então, pessoal, ó, fiz aqui o leque. Como de costume, fiz os abacaxis. E agora aqui, ó, no primeiro lequinho, nós vamos fazer o leque normal. De dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Agora, aqui nós vamos fazer, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos correntinhas. E vamos vir aqui no próximo leque. Vamos fazer, ó, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. E aqui vamos continuar normalmente o nosso abacaxi, ó. Quatro correntes, um ponto baixo. Quatro correntes, um ponto baixo. Quatro correntes e um ponto baixo. Então, vamos fazer isso, ó, por toda a nossa carreira. E já voltamos. Já iniciei aqui a minha carreira como de costume. Agora aqui, ó, fiz as minhas cinco correntes dentro do primeiro leque. Vou colocar um leque. De dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Faço uma, duas, três correntes. Vou contar aqui, ó, um, dois, na terceira correntinha. Vou fazer aqui um leque. De dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Faço uma, duas, três correntes. E venho no outro leque. Com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Ó, um e dois. Desço com um, dois, três, quatro, cinco correntes. Venho, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntes. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro correntes. E um ponto baixo. Ó, nós vamos seguir por toda a carreira com essa sequência que eu acabei de ensinar. E nós já voltamos. Nessa carreira, eu nem vou dar muita ênfase. Porque é igual a carreira anterior. Só tem um detalhe. Ao invés de um leque para o outro, usamos três correntinhas na carreira anterior. Agora, vamos usar cinco correntes, ó. Pra tá abrindo aqui o nosso abacaxi e fechando, ó. Porque aqui, nós já estamos na última argolinha do nosso abacaxi, tá? E eu acho que vai faltar mais umas quatro carreiras pra acabar essa cauda também. E agora, é só carreira de repetição. E agora, a partir daqui, eu só volto pra explicar pra vocês, tá bom? Por quê? Porque daqui pra cá, é só série de repetições. Então, eu volto não fazendo mais, mas sim me explicando ponto a ponto, tá bom? Que fica mais fácil pro vídeo não ficar muito longo. Então, eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Então, pessoal, ó. Nesta carreira, nós vamos fazer igual nós fizemos na antepenúltima, ó. Vamos fazer um leque, três correntes. Vamos vir na terceira corrente das cinco que nós fizemos. Vamos fazer um leque, três correntes. Leque sobre leque, três correntes. Vamos contar duas correntes. Na terceira, vamos fazer outro leque. Três correntes e leque sobre leque. Vamos fazer aqui cinco correntes. Vamos defender com um ponto baixo. Vamos subir aqui cinco correntes e fazer a mesma sequência que nós fizemos aqui, tá bom? Ó, nosso abacaxi, ele fechou. Agora, vamos dar continuidade com ele, porque daqui pra frente tem mais três carreiras além dessa. Então, vamos fazer e já voltamos. Pessoal, ó, nossa calda ficou desse jeito. Eu vou explicar pra vocês o que que eu fiz, tá? Porque daqui, depois da carreira anterior que eu falei pra vocês, é uma série de repetições apenas, ó. Nós paramos aqui, ó. Cinco correntinhas, um ponto baixo e cinco correntinhas. Depois, nós passamos, ó, uma carreira de leque. Leque sobre leque, separados por três correntinhas. E depois, fazemos duas carreiras de leque, separados agora por quatro correntinhas. Olha, apenas isso. E a nossa calda já está formada. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela é bem grande. Ó, ela começa por aqui. Ó, deixa eu esticar ela. Ó, ela começa por aqui. A abertura da nossa calda, ó. Ela vai abrindo, vai abrindo, ó. Até formar os dois abacaxis aqui na ponta, ó. Aí formou os dois abacaxis, o nosso vestido já está pronto. Então, essa foi a aula. Espero que vocês gostem, que vocês façam, compartilhe, tá bom? Porque esse vestido é um vestido que é de tirar o fôlego. Ele é feito com muito trabalho e é muito carinho depositado neles. Então, espero que vocês gostem. E se vocês fizerem, compartilhe conosco para mais pessoas estarem vendo o seu trabalho, tá bom? Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.